Olhares curiosos. O passado se torna novidade para uma geração que está acostumada com a tecnologia. Os alunos das escolas do município visitaram a Casa da Memória e, acompanhados de um guia, conheceram a história de Andradas através de fotos, objetos e documentos. Crianças curiosas que tiveram a oportunidade de perceber a evolução com o passar do tempo. Eu achei muito legal, tem muitas coisas diferentes, são muito importantes, as coisas são diferentes, são antigas, não conhecia. Achei legal porque eram coisas antigas, de Andradas, as fotos, tudo. Eu aprendi muitas coisas. Aprendi como que eles pintavam, como que eles passavam a roupa, como que eram as malas deles. Da chaleira, das malas, um monte de coisa. A gente está fazendo uma visita acompanhada, onde as crianças têm a ideia de voltar um pouco no tempo e conseguir perceber o quanto em 100 anos fazem a diferença, em qualquer sociedade. Eles estão conhecendo os objetos, vendo fotos antigas e fazendo uma sala interativa, onde assim eles conseguem perceber essa real mudança, o quanto em 100 anos fazem a diferença. A ideia é de realizar a exposição Andradas, ontem e hoje, no seu cotidiano. Foi comemorar o aniversário da cidade através de um evento cultural. Fez parte da grade de matérias durante o mês de fevereiro. As crianças aprenderam a teoria na sala de aula. E na Casa da Memória, tiraram a prova que tudo realmente aconteceu. E aqui eles têm a oportunidade de viajar um pouquinho pela história do município. Se estudou a fundação, a matriz, a praça, os casarões, a festa do vinho. E aqui é possível ter esse contato direto com tudo isso que fez parte da história. Seja através de fotos, através de objetos, através da história contada pela pessoa que hoje cuida aqui do espaço. Então, isso faz, de uma forma ou de outra, que o conhecimento aplicado na escola se materialize através dos objetos e dos símbolos que representam o passado de Andradas. A exposição acontece até o dia 21 de março e também é aberta ao público. O horário de funcionamento é das 8 às 11 horas e de 13 às 15 horas na Casa da Memória. A gente fez ele e a ideia é continuar fazendo, fazer um mensalmente. O próximo que a gente está tentando ter uma ideia seria o do índio, mas a gente pode ser mudado. Mas é a real intenção ainda, fazer várias. Sempre fazendo essa interação com as escolas, sempre com o fundo educacional, né? Para demonstrar para elas um pouco dessa educação, um pouco do passado. A gente pode ser mudado.